Bem, então vamos retomar como prevista a reunião, solicitando o secretário que chama o próximo item. Item de número 27. Processo 48.500.24.97.2014.08. Trata-se de recurso administrativo interposto pela CMIC de geração e transmissão SA, a CMGT, em face do auto de infração 20.2017, que foi lavrado pela Superintendência de Fiscalização Econômica Financeira, a SFF, que aplicou a penalidade de multa em decorrência de não conformidades registradas em ação fiscalizadora. Relator, diretor Reivi Barros dos Santos, informa que, para o item, há pedido de sustentação oral. A Superintendência de Fiscalização Econômica Financeira realizou, no período de 2 a 3 de junho de 2014, fiscalização na área econômica, financeira e contábil da concessionária, e, no período de 25 a 29 de maio de 2015, leitura das atras da reunião de diretoria. Os trabalhos resultaram no relatório de fiscalização de 13 de fevereiro de 2015, encaminhado pelo termo de notificação de número 12 de 2015 da SFF, na mesma data, bem como nos ofícios 318 de 5 de 6 de 2015, o que, em 17 de 2016, com prazo de manifestação de 15 dias e 60 dias e 15 dias, respectivamente. Em 4 de julho de 2017, após examinar as manifestações da concessionária, a SFF decidiu pela instalação de processo punitivo, com a emissão do alto de infração de número 20 de 2017, expondo que a CEMIG-GT infringiu os dispositivos normativos, aplicando-se penalidade pecuniária no valor de 2,5 milhões, correspondente às não conformidades NC1 e NC3, e advertência referente à não conformidade NC5. e conformada, a CEMIG-GT protocolou recurso de 21 de julho de 2017. Em 11 de setembro de 2017, a SFF, em sede de juízo e reconciliação, decidiu manter o inteiro teor do alto de infração e, na sequência, enviou os autos do processo para a deliberação da diretoria colegiada, na condição de última instância administrativa. Na sessão do sorteio público realizada em 18 de setembro de 2017, fui designado relator do processo. Em 29 de setembro de 2017, minha assessoria solicitou a manifestação da Procuradoria Federal, Junta Anel, que opinou, em 4 de dezembro de 2017, pelo não provimento do recurso administrativo interposto pela CEMIG-GT. Em 14 de dezembro de 2017, por solicitação dos representantes da CEMIG, foi realizada uma reunião para esclarecimentos. É o relatório. Bem, são dois oradores, os dois falando em nome da CEMIG. Só para lembrar que o tempo é de 10 minutos para a empresa. Chamo, então, o primeiro orador, o senhor José Roberto Oliva Júnior. Então, o primeiro é, na verdade, o doutor Alexandre Peixoto, representando a CEMIG-Geração em Transmissão. Convido para fazê-los a palavra. Bom, senhores diretores, senhor procurador-geral, senhor secretário-geral, senhores e senhores, boa tarde. Aliás, inicialmente, eu gostaria de agradecer aqui, em nome da CEMIG, a oportunidade de fazermos essa sustentação oral. E, apesar do tempo, nós vamos fazê-la em dois momentos. Então, nesse sentido, eu gostaria de passar a palavra para o meu colega José Roberto Oliva para fazer as considerações iniciais. Obrigado. Obrigado. Primeiramente, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer ao doutor Heide e à doutora Tiziane sobre a reunião ocorrida em 14 de dezembro para esclarecimentos e oferecendo mais uma oportunidade de defesa para a empresa. Bom, o tema aqui foi uma fiscalização, onde foi constatada duas potenciais não conformidades, algumas não conformidades, dentre elas duas que a gente está discutindo aqui, a NC1 e a NC3. Essas não conformidades dizem respeito a um oferecimento de garantias sem a anuência prévia da ANEL. A primeira não conformidade foi uma conta-garantia realizada pela CEMIG-GT, Concessionária de Serviço Público, em face ao Banco Pactual, proporcional e não solidária, relacionada e limitada a 7,28% do valor da garantia para a renovação de uma fiança bancária dada à Norte Energia, Belo Monte, no valor de R$ 1,88 bilhão. E a NC3 é a mesma conta-garantia, foi dada no mesmo momento, no valor de R$ 750 milhões. Bom, a CEMIG fez a sua defesa no que se refere a essas duas não conformidades, alegando, primeiro, que ela não feriu nenhum ato, nenhuma regulamentação do setor, visto que, no seu contrato de concessão, na época, não tinha a 532 nem a 766, foi no ano de 2011, mas estava na época da audiência pública, ainda da 532, foi até uma questão que, dependendo da interpretação que a agência vai dar, induziu a CEMIG a erro, no qual, no seu contrato de concessão, a CEMIG, ela estava vedada em ceder ou dar em garantia os seus bens reversíveis. Isso não foi dado. O que foi dado foi uma conta-garantia que, não entender da SFF e também da Procuradoria, o reflexo de eventual execução desta garantia poderia recair aos bens. Então, esse foi o entendimento da SFF e da Procuradoria. O nosso entendimento é que, como a garantia não foi executada, esse é um primeiro momento, um primeiro ponto, não houve nenhum tipo de prejuízo ao helário. O segundo ponto é que não houve nenhuma atipicidade aqui. E aí a agência deveria respeitar o princípio da legalidade, obviamente não é legalidade estrita, a gente sabe disso, mas o princípio da legalidade no qual não tinha a norma que a gente tem hoje relacionada à prestação de garantias. O segundo ponto foi que, e aí esse é o ponto primordial da nossa defesa, no qual, durante a constituição desta garantia, teve uma nota técnica da ANEL que embasou a audiência pública da Resolução 532, que foi a primeira sobre garantias aqui no âmbito desta agência, explicitava, como também explicita até hoje, que para estruturações de project finance, de financiamento de projeto, não seria necessária a doença prévia da ANEL. Bom, a CEMIG, no entendimento dela, e obviamente sem nenhum dolo, entendeu e entende até hoje que um financiamento dado no âmbito do financiamento do projeto Lato Senso falando é parte, sim, de um contrato, de uma estruturação de project finance. Tanto a SFF quanto a Procuradoria entendem que empréstimos-ponte, debêntures de infraestrutura, etc., eles não fazem parte do pacote de project finance. Ou seja, tanto o empréstimo-ponte como o aderimento de infraestrutura, e no caso aqui foi um empréstimo-ponte, não fazem parte do financiamento de projeto, e o que é compreensível, essa interpretação, no qual se a agência fizer uma interpretação de project finance estrito senso. Mas, no âmbito da... Na prática, o que ocorre é que os financiamentos de projeto fazem parte tanto do financiamento de longo prazo, que é dado do BNDES, quanto empréstimos-ponte e debêntures de infraestrutura. Tanto é que no próprio instrumento do BNDES, ele fala a primeira parcela, quando tem empréstimo-ponte, deverá ser quitado o empréstimo-ponte. Ou, após até mesmo a concessão do financiamento, são emitidas debêntures de infraestrutura, onde o próprio BNDES compartilha as garantias. Então, tudo isso faz parte de um project finance, e a gente especifica o project finance lá do senso. Então, a interpretação da CEMIG foi que o empréstimo-ponte em questão não precisava de anuência prévia, dado que era uma parte de um project finance. Então, essa é a divergência no âmbito da... no âmbito da... Junto a SFF, Junto a Procuradoria, no qual o entendimento da CEMIG entende que empréstimo-ponte faz parte de um project finance, já que tudo isso é levado em conta, no nosso entendimento, quando do BID e do leilão, até porque um project finance, ele pode ter 50% do valor do investimento, pode ser 60%, pode ser 70%. E isso modifica, obviamente, o grau de risco dentro da garantidora. Então, se ele der 50%, o risco é menor. Se ele der 80%, o risco é maior. E a ANEL não se atém a essa... ao grau efetivo de gravidade, ou seja, do financiamento em si. O que ela se atenta é no conceito de financiamento de longo prazo ou financiamento de curto prazo. Então, esses dois pontos que a gente gostaria de falar do mérito. Em relação à penalidade em si, subsidiariamente, obviamente, se a ANEL não acatar aqui o pleito de mérito da CEMIG, a gente entende que este seria um caso para não de penalidade, que as penalidades somaram aqui R$ 2,5 milhões. Seria um caso de uma advertência, até porque, no nosso entendimento, e, até aí, no entendimento, a própria procuradoria abriu a oportunidade, apesar de deixar para a diretoria e a qualificadora, se foi um fato de potencial grave ou um fato de menor potencial ofensivo que poderia ser transferido em advertência. a própria CFF, ela constatou, aqui eu peço licença para falar dos itens 37 e 38 da não conformidade 1, que é a mesma da 2, da 3, que não foram constatadas evidências de prejuízo financeiro mensurável, razão pela qual os requisitos e danos à concessão aos usuários deixam de ser ponderados na dosimetria, ou seja, não houve prejuízo ao usuário. Segundo, não existe indício nos autos que a CEMIG tenha se valido da infração para obter vantagens indevidas. Então, mas, independente disso, ela entende que um outro requisito do artigo 8º da 63 não foi contemplado na medida em que ela considerou esse fato grave. Bom, o primeiro ponto é que, aí vou pedir licença aqui, doutor Reiv, que foi uma informação que nos foi dada ontem à noite pela CEMIG, o primeiro financiamento, que foi um de 1 bilhão e 88, a CEMIG não chegou nem a usar, nem a utilizar. Então, isso é um fato que, obviamente, se a agência optar por penalizar a empresa, é um fato que eu pediria até para, no limite, tirar o processo de pauta para que a CEMIG possa esclarecer esse ponto específico, porque impacta bastante na dosimetria da pena, já que foi um financiamento de 1 bilhão e 800 e foi levado em consideração para penalidade. O outro foi que a CEMIG não cometeu nenhuma infração, reincidência nos últimos quatro anos, o que plenamente a gente cabe, cabe aqui a penalidade, a não penalidade ou a penalidade e a advertência no caso específico. então, essas são as considerações que a gente tem, a gente pede que a agência pondere no valor, primeiro, no mérito da CEMIG, segundo, nos valores, caso o mérito não tenha sido acatado, nos valores a serem apresentados e, por último, que considere a penalidade de advertência, já que não teve nenhum dólar ou da empresa, não teve nenhum prejuízo penalário e a CEMIG realmente pode ter sido levada a erro em relação à interpretação do que seria a Project Finance ou não. Não lhe sobrou tempo, não é? Um minuto. Obrigado, Tomil. Na realidade, só fazendo as considerações finais, então, logo, contando com a experiência de discernimento e sensibilidade dos senhores, faço aqui um apelo para que não seja aplicada a penalidade da CEMIG ou que seja, como o meu colega colocou, convertida em advertência. Uma vez que, acho que são pontos importantes a serem ressaltados, não houve dolo ou má-fé quando da não solicitação de anuência prévia para a estruturação dos empréstimos ponte em questão. À época, não constava, de forma explícita e clara, na regulamentação setorial, a obrigatoriedade de solicitação de tal anuência. após o aprimoramento, ou melhor, após a regulamentação das regras de constituição de garantias, observa-se que a regra atual não exige tal solicitação prévia para a estruturação do Project Finance. E, por fim, é oportuno e importante isso ressaltarmos, como ele mesmo colocou, que as garantias não foram executadas e que a operação em si de 1 bi e 88, que posteriormente foi convertida em 400 milhões, não foi efetivada, ou seja, este empréstimo ponte não foi utilizado. E, obviamente, que esse recurso relativo à própria penalidade tem grande relevância para a empresa. E aqui, aproveitando, Tormeu, como é a última reunião do ano, em nome da CEMIG, eu gostaria de desejar a todos vocês e respectivas famílias um ótimo Natal, um excelente ano novo. E ao Dr. Reive, nessa nova fase que se inicia, muita saúde, muita paz e muitas realizações futuras. Muito obrigado. Procuradoria. A Procuradoria considera que as não conformidades estão comprovadas, já que a conduta da recorrente de não solicitar a ANEL anuência prévia para celebrar as garantias assumidas colocou em risco a operacionalização e a continuidade da prestação dos serviços ou objetos de contrato de concessão, pois caso a Norte Energia não honrasse com as obrigações assumidas frente ao empréstimo, a contra-garantia será executada. Então aqui trata-se de uma infração de mera conduta, já que a infração descrita no artigo 6º e 6º da resolução 63 não exige um prejuízo efetivo, concreto, pois a existência do dano ou não deve ser valorada na dosimetria. Assim, a Procuradoria reitera o parecer 902, 2017, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se o alto de infração nos termos do juízo de reconsideração exercido pela SFF, sendo possível a eventual conversão da penalidade pecuniária em advertência, desde que a Diretoria da ANEL entenda que as consequências da infração foram de pequeno potencial ofensivo. Senhor diretor, esse assunto nós tivemos a oportunidade numa primeira análise depois, numa segunda análise junto com o agente, entender o processo e verificar que efetivamente a operação ocorreu. Nos parece que a nossa preocupação aqui é muito mais com o rito, isso nós já deliberamos um processo pela manhã, porque evidentemente que a operação existia e na hora que a CEMIG foi avaliar a operação, evidentemente que caberia uma consulta ANEL para a ANUENFIA. Evidentemente que se nós estivéssemos analisando o regulamento atual, ela nem precisaria, quer dizer, então a uma posição onde na nossa avaliação, apesar da argumentação do mérito do agente com relação ao Product Finance, mas na verdade trata de uma operação como outra qualquer, não seria a forma da operação que precisaria ou não da ONUENFIA. por outro lado a CEMIG traz uma informação nova, informação que foi, pelo menos que foi colocada que não está nos autos e que na nossa avaliação merece uma nova avaliação desse processo, portanto eu retiro de pauta que eu queria aprofundar mais sobre essa questão. Então, retirado o processo de pauta pelo Dr. Reiv e talvez valha a pena aqui já fazer comentário e a questão que nós estávamos verificando ainda há pouco dos diretores é uma decisão de fazermos ainda esta semana uma reunião pública da diretoria, portanto uma reunião extraordinária e faremos na próxima quinta-feira, portanto, dia 21 às 14h30. Sorte que alguns processos que o secretário vai anunciar na sequência serão retirados da pauta da reunião de hoje, mas serão deslocados para a reunião da próxima quinta-feira e outros processos que serão que justificam a realização dessa reunião extraordinária. Talvez esse processo doutor Reis tenha a intenção de incluir na pauta da quinta-feira. Então, mas retirado o processo de pauta, próximo item. do Jesus do Jesus